A cura da próstata, é possível com o doutor? Ok, nós de facto estamos a ajudar muitos, agora não tem idade, estamos a ver jovens mesmo com problema de prostatite. Vocês têm óvulos que retiram miomas e quistos? Esse relato que estão a ouvir que está a se retirar, miomas e quistos, não é necessário que cortemos sempre, ou assim rapar, mesmo conforme fazem. Pronto, podemos fazê-lo quando estamos assim a meter muita roupa, para não ter muito calor com pelos mais. Mas quem usa, por exemplo, só vestido e já tem aquele hábito de não, em mulheres mesmo, não tem já aquele hábito de deixar o seu aparelho assim, aerejar, pegar o oxigênio conforme deve ser. Ouvintes, boa tarde, audiência, boa tarde, 16 horas e 40 minutos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui com o doutor Miguel Gomes na Rádio Ouvintes. Ele está de volta, mesmo porque vocês pediram para que nós então falássemos aqui de saúde e bem-estar, não é? Então ele está aqui de volta para responder algumas questões que também foram postas no nosso off da rádio, aqui no nosso privado. Então nós chamamos para voltarmos a conversar e clarificar então as questões, as dúvidas que vocês têm. Doutor Miguel Gomes, muito obrigado pela sua... Está olhando no relógio, doutor? Está com pressa, doutor? Mão chegou na rádio, já caiu, doutor? Muito obrigado pela sua presença na Rádio Ouvinte novamente, muito gosto de ter-te aqui. Seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, eu que agradeço pelo carinho, pelos convites que tenho então dado. E pronto, estou aqui mais uma vez. Boa tarde a todos. Rádio Ouvintes, obrigado. Ok, muito forte, muito bom. Doutor, está aqui de volta, porque para responder algumas questões que foram postas no nosso privado da rádio, do WhatsApp, nós recebemos muitas mensagens, e para responder aqui algumas questões. Uma delas, por exemplo, é, portanto, a cura da próstata. Próstata, é possível com o doutor? Ok, nós, de facto, estamos a ajudar muitos. Agora, até não tem idade. Ok. Estamos a ver jovens mesmo com problema de prostatite. Cura da próstata, que não se diz próstata, porque a próstata já é um órgão que o homem possui. Ok. A próstata é uma glândula que o homem possui, que ajuda muito. Então, temos a prostatite, pode ter a inflamação da próstata, podemos ter a terra. Isso é mais frequente, porque muitos homens masturbaram-se muito, não é? Ok. A masturbação também pode vir, então, inflamar, ou pode causar a inflamação da mesma glândula, que é a próstata. E temos também a hipoplasia prostática, não é? Então, são N doenças da próstata e com essas doenças, esses homens vão sendo reprovados naquela hora H, vão tendo impotências e, graças a Deus, agora temos muito, mas muita gente a testemunhar que na hora H é mimo, graças a Deus. Ah, é? Ou seja, tinha essas situações, depois de recorrer a Green World, aquilo foi solucionado sem qualquer situação? Sem problema. Ok. Mas agora, doutor, tem sido procurado muitas vezes por pessoas que estão com situações de ejaculação precoce, que enfrentam situações de hipotência sexual, tem sido procurado para isso? Qual é o tratamento que tem dado? Ok. É, conforme já disse, que agora já não é por idade. Anteriormente era por idade, mas agora já não. Por quê? Começamos a ter insuficiências, primeiro, insuficiências. As insuficiências também podem trazer, então, esses problemas de falta de energia, não é? Porque o homem, eu repito aqui, o homem precisa de 200 ml de sangue naquela zona. Ok. Para, então, ficar ereto em condições. Ok? Agora, você que falta zinco, falta vitaminas, falta cálcio, falta muitas propriedades, então vai tendo baixa. Ou seja, a alimentação impacta muito nisso. Ok. Alimentação. Alimentação. Esse é o primeiro passo. Ok. Quer dizer que, como sempre tenho dito meus pacientes, que devemos considerar a nossa cozinha como a primeira farmácia. Ok, ok. A primeira farmácia, que é a cozinha. A nossa cozinha que deve se considerar mais como a farmácia indispensável. E nisso implica dizer o quê? Colocar propriedades que visam a levantar os níveis do nosso corpo. Porque o corpo precisa de níveis de tudo. Mas com essa vida corrida, doutor, comer, às vezes precisa ter tempo. E também é uma das coisas, se calhar, que faz com que muitos tenham esse sucesso sexual. Sim, como já disse, a alimentação, muito por conta do tempo, também pouco tempo que nós temos nessa vida corrida, não tinha uma outra forma que não fosse alimentação para nós conseguirmos poder dar uma resposta a isso? Ok. Tudo precisamos investir. Investir também, quer dizer que, como muitos não têm tempo, o que é que deve fazer? Investir em térmicas, em algum recipiente, que possa conservar. Isso. Porque em três em três horas, se come alguma coisa, nem necessariamente que encha a barriga. Ok. Mas em três em três horas, vai comendo e vai se diversificando as propriedades que vai colocando dentro de si. Não deve ser também aquilo que, não, eu gosto disso. Aquilo que você gosta é que o corpo tem mais. Ok. E você está aí, obrigar o corpo a receber aquilo que tem mais. A mais, sim. Em vez de procurar, não é, aquelas insuficiências, né? Procurar aquilo que o corpo não tem. Isso. Agora, isso também, como é que você vai conseguir saber o que tem a mais ou não tem? É vir ter conosco. Exato. Porque nós temos a ressonância magnética. Você vai fazer o check-up geral. Lá vêm as insuficiências. Lá vêm os padrões, né? Que todas as propriedades devem ter. Ok. Fazem o teste, a análise e vão identificar se tem, se não tem. É por ali. E quanto precisa acrescentar, no caso de estar a precisar. Ou é muito forte. Por exemplo, a gordura. Alguém que tenha colesterol alto vai ter também dificuldade. Por quê? O sangue não está a circular devidamente. Ou problemas intestinais. Você que, só para obrar. Ok. Fica muito tempo. Às vezes, um dia, dois, três dias, não está a obrar. Você vai ser impotente. Ah, é? Porque aquela zona onde fica a próstata tem que estar livre. E é o momento que encontra-se lá aquelas fezes tipo cabrito, de cabrito. Açaí e bolas grandes e rígios. Então, aqueles ali se sufocam a próstata. A próstata tem que trabalhar livre. Não deve ter nenhuma sujeidade ali. Porque ele trabalha. Ele está entre o ânus e a bexiga. A bexiga. Ok. Ok. Recebemos também aqui nota de que o doutor tem curado mulheres e homens que não têm sentido prazer sexual. Como é que é isso? Como é que uma pessoa não vai sentir prazer sexual? E como é que é feita essa cura quando as pessoas estão nessa situação? Ok. Qual é o processo? É isto. Já estamos a ver problemas psicológicos. Também a mente em si tem que estar lá. Você com problemas mentais ou problemas de várias ordens. Tem discussão em casa. Quer dizer que não está bem com a esposa também pode contribuir na baixa e inibir o sexo em si. Tudo começa ali. Depois vem nos fatores que eu já estava aí a citar quando a saúde não está estável, falta de prazer sexual vai surgir. Ok. Mas se calhar também pode ser o caso de uma decepção sexual. Também pode ser, né? É por ali. É por ali. Há quem foi mal iniciada. É causa de mulheres. Causa trauma. Sim, causa trauma. Ok. Ela vai ficar com aquilo, uau. Então vai passar a ser sempre assim. Ok. É por isso que eu digo sempre que é bom fazê-lo com cabeça, tronco e membro. Ok. Ok? Deixar mesmo que ela esteja mesmo bem preparada, mesmo uma virgem bem preparada, vai doer, mas com prazer. Mas tem uma questão, doutor. O homem se calhar não vai conseguir manter o pênis ereto por muito tempo. Aquele tempo que ele vai fazer as preliminares, com que a mulher fique assim bem lubrificada. Aquilo já está ereto, mas depois aquilo pode cair durante o momento em que ele está a fazer aquilo. Agora, então, ele também não está a aguentar ficar com aquilo muito tempo. Ok. Só caia, só caia quando você está também com problemas. Por isso que é bom tratar os dois. Não, isso é psicológico, doutor. Sim. Você, ali, quando você está naquilo, tem que pensar de que estou a estagiar ou estou a fazer um teste para ingressar na Sonangol, ou numa boa empresa, você tem que mostrar que você é profissional. Ah, ok. Tem que idealizar. Tem que pôr na mente de que tem que realizar o sonho dessa senhora que está aqui. Ok. Então, ali, não baixa nada. Ok. Se tiver saúde em condições, a mente está lá a pensar de que tem que realizar o sonho dessa senhora. Não realizar o seu, ali, você é outra pessoa. Ok. E fala-se também que... Fala-se não. Eu quero saber se é verdade. A maior parte dos homens e mulheres que não têm presença sexual tendem a inclinar para a masturbação. Isso é verdade? Ok. Essa masturbação... Desde já vou dizer que, para nós, os homens, devemos evitar masturbação, porque este também é um dos fatores que vem inflamar, então, a glândula prostática. Então, evitemos mesmo. Procure a parceira. Evite mesmo masturbar-se. Até mesmo, biblicamente falando, é pecado a masturbação. Ok, ok, ok. Está certo. Doutor, então, diga-me, vamos falar um bocadinho dos produtos da Green World, não é? Vocês têm produtos naturais para todo tipo de situações, não é? Certo? Ok. Faço, pronto, a menção de dizer-lhe que existe no mundo a Green World e outras companhias. Acho que a Green World é superior de muitas companhias que estão aí. Green World, a própria dona da Green World, que é a Demly, é uma senhora doutorada em nutrição. Ok. Então, ele achou, ele, aliás, achou que pode tratar as pessoas através da alimentação. Ok. Então, nós trabalhamos com suplementos. Ok. Apesar de que tem outros componentes, como os óvulos, que são provenientes de outras matérias-primas, os óvulos que nunca surgiram em outras companhias ou outras clínicas, pode ir nessas clínicas convencionais, não vai encontrar óvulo igual. Mas os outros concorrentes... Que estão a retirar miomas. Ok. Os outros concorrentes... Ah, é? Sim. Ok. Estão a retirar miomas, quistos... Vocês têm óvulos que retiram miomas, quistos... Miomas, quistos... Esse relato que estão a ouvir que está a se retirar miomas e quistos é na Green World. Adoro. Você pode ter todos os produtos ali. Isso. Todos os produtos podem estar lá, mas não vai ser a mesma coisa porque você não selecionou bem as coisas. Exatamente. Não orientou bem. Exatamente. Agora, o que eu quero entender é o seguinte, as outras concorrentes, a concorrência, as outras empresas que também são do mesmo segmento, não sabem que vocês tenham estes produtos, estes suplementos, esse óvulo que está aí a superar o miomas e quistos, não sabem disso, não procuram, por exemplo, um alinhamento, aliar-se a vocês para que então possam solucionar todos os problemas que vêm, ou a maioria que vem surgindo nesse segmento. Ok. Vocês não são unidos, por quê? Resumindo. O que é que acontece? Por complexo de superioridade, posso dizer assim, complexo de superioridade, muitos acham que são superiores e o que eles têm, basta. E nós estamos a receber pacientes que vêm das suas unidades hospitalares. Ah, ok. Ou seja, lá não tiveram o resultado desejado e recorrem a Grunold. Todas essas clínicas de medicina natural nos fornecem clientes, ou pacientes, aliás. Ok. Têm sempre problemas de várias ordens. Eu posso aqui dizer de que, convidar mesmo os colegas que passam a vir, venham mesmo, tenham, dispensem-se de complexo de superioridade. Sim, porque desse jeito crescem todos juntos e resolvem os problemas que as suas passam. Temos muitos bons naturopatas cá em Angola. Temos muito, mas muito, muito bons e renomados, quer dizer, que têm nomes no mercado. Mas, infelizmente, alguns até por terem uma doutrina, acham que o paciente também tem que cumprir a sua doutrina. tiram até o peixe, pronto, isso pode criar polêmica. Desculpa, colegas, mas cada caso é um caso. O peixe não se tira em qualquer paciente. Tirar o peixe, está a dizer o quê? Não deve comer peixe, não deve comer... Proibir muita, mas montante de... Mas por quê? Sem necessidade? Sim. Por quê? Porque ele é de uma denominação que não come peixe sem escama, ou não come carne, ou não come isso, então vão tirando... Associa a tua doença a isso? Sim. E muitas vêm desnutridas, até a nós. Ok. Eu recebo, recebo pessoas que com muitos problemas, baixas de tudo. Oh. É. Mas nunca, por exemplo, teve situações em que alguém da concorrência veio, foi até a Greenwald, foi até vocês procurar partilhas de ideias. Olha, como é que vocês tratam, como é que vocês cuidam dos vossos pacientes aqui? O que é que fazem quando um paciente aparece com essa situação? Não têm recebido esses tipos de solicitações? Olá, eu já recebi alguns colegas, parece que já tenho três que estão já aliados. Têm seguido as minhas entrevistas, essa coisa toda, então muitos já se inspiram disto e estão a vir. E eu, pelo que também faço apelo àquele que falta, não se acha, pronto, vão, quer dizer que vão lhe inferiorizar. Não, venha e pegue os produtos, põe na sua loja ou na sua farmácia. Sim, exatamente. Vai ajudar pessoas, vai ajudar muita gente, porque o que conta aqui é a qualidade de produto também. Você é bom, colega, você é bom, mas o que falta são as propriedades ou a matéria mesmo. Tem que ter matéria, não basta só dar aquele chá, aquelas águas, cristal, não basta só. Venha e alia-se conosco, assim que vamos salvar a vida. Tem que se despida desse orgulho, dessa ideia, desse pensamento superior, eu sou. Não, despasse disso e vai solicitar os produtos da Green World para que então possa dar o melhor tratamento aos seus pacientes. Na entrevista passada, teve um comentário de uma senhora que disse que pelos, os pelos públicos, portanto, quando muito já com um certo nível, é falta de higiene. É verdade? Ok. Eu digo que eu também faço depelação. Todos nós fizemos, mas aquilo quando estávamos a falar de pelos, foi uma pergunta que surgiu de dizer o porquê que surgiu, o porquê que surgem os pelos, para que servem, não é? E se formos a buscar o empenho, para que foram feitos os pelos, então ali vamos ter a resposta de que não é necessário que cortemos sempre, ou assim, rapar, mesmo conforme fazem. Pronto, podemos fazê-lo quando estamos assim a meter muita roupa, para não ter muito calor, com pelos mais. Mas quem usa, por exemplo, só vestido e já tem aquele hábito de não, em mulheres mesmo, não tem, tem já aquele hábito de deixar o seu aparelho assim, a arejar, pegar o oxigênio conforme deve ser, não é necessário que tirem mais os pelos, porque aqueles pelos é que vão protegê-la. Ok, mas na hora, naquela hora, doutor, que estávamos aqui a falar, no momento sexual, aqueles pelos também atrapalham, doutor? Atrapalham quando não há experiência para tal, até há órgãos, há órgãos, por exemplo, há vaginas, órgão reprodutor, no que diz respeito à parte externa, por exemplo, onde está o clítor, há órgãos que o clítor maior, se o homem, o rapaz, o homem, não tiver experiência, não vai entrar. Ok. É maior e cobre, fecha de uma forma, se não prepará-la muito bem e deixar que ela faça mesmo a introdução, não vai conseguir entrar. Ok. Tudo tem que ter sempre experiência, tem que ter... Tem que ser também o corpo da mulher, né? Por ali, por ali. Ok. Não é o pelo que vai impedir, né? Há quem tem pelos e consegue fazer a higienização dos mesmos com xampons, tem produtos próprios para fazer, tem de viajar ou tem de ver como é que na Europa, não sei se é para o clima também, dificilmente cortam, porque muitos, muitos já sabem. Pois é, pois é. É só limpar, lavar muito bem, aquilo é mínimo até. Ok. Aquele que tem fiozinhos assim, grossinhos, até ajuda também no prazer. Tá bom, doutor. Olha, estamos quase no final do nosso programa, mas deixa eu rapidamente saber aqui. Resolveu o problema de muitas senhoras que não alcançavam, graças a Deus hoje já alcançam, né? Tivemos aqui testemunhos e também recebemos relatório e muita gente também a nos agradecer e parece que tem muitos, tem muitos, muitos afiliados, né? Estes meninos que estão aí a vir são teus afiliados, né? Temos, temos, temos muito, de facto, muitos afiliados, xarais, graças a Deus. Estamos há dez anos nesse ramo, há dez anos, graças a Deus, estou bem, 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 pronto, sucedido, né? Estou a receber elogios e muita gente agradecendo, né? Isso é muito bom, porque é assim que eu estou a ver que a mão de Deus está comigo. Exatamente. Sabe que a cada dia que passa há o número de mulheres que com dificuldade de alcançar a gravidez é maior, né? E nessa senda, deixa aí uma recomendação para que essas senhoras, portanto, não, o número não aumente e quem já faz parte dessa estatística, mantenha a calma que a grunhou de o doutor, tem a solução. Ok. Tanto os meus pacientes, os casais, os casais, e também aqueles que ainda não vieram, isso é para vocês, esse apelo. A medicina natural é uma medicina que trabalha lentamente, mas é eficaz. Isso implica dizer o quê? Muitas vêm com ansiedade, que tem que ser já logo na primeira toma, já quero, não. Depende do grau patológico e há quem até faz a consulta, faz a medicação, depois de um bom tempo, às vezes já esqueceu que já fez essa medicação e a fertilidade automaticamente já está lá. Já, já. Ele deve dizer que não, eu tinha feito lá, mas não resultou, mas já está resultado. Já vi isso em muita gente que na primeira receita desistiu, mas depois liga, aquilo afinal tinha resultado, olha aqui, já estou grávida. Então, não tenham pressa. Isso. Precurem sempre forma de fazer a manutenção, tirem a ansiedade e assim vamos resolver os vossos problemas, confiando em Deus que nos deu esses excelentes produtos. De facto, a nível do mundo, eu meto a minha mão no fogo, não existem produtos superiores da, em relação da Green World, que o produto da Green World é, em primeiro lugar, depois é que vêm os outros produtos. Exatamente. Assinamos por baixo. Doutor, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Contacto, por favor. Ok. Pode visitar as páginas Naturopata Miguel Gomes ou Naturopata Gomes ou Elf Green World, são as minhas páginas, também dizer que os números têm 925-06-24-06-956-31-11-58-914-61-80. E outro que é também o Unitel 924-24-61-41, Naturopata Miguel Gomes, que está convosco, ou estará sempre convosco, sempre que solicitar. Exatamente. Obrigado. Exatamente. Doutor Miguel Gomes, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, muito gostante. Eu que agradeço. Aqui vai voltar sempre, tá? Pelo carinho. Exatamente. Agradeço muito pelo carinho. Exatamente. Aqui só passam pessoas boas, pessoas que têm alguma coisa para acrescentar a sociedade e ajudar a sociedade. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado de nós pela sua presença. Ouvinte, muito obrigado pela sua presença também, a audiência na Rádio, muito gostante de tê-lo do outro lado. Milton Júnior na técnica, seleção musical. Pinóquio se põe nas imagens. Paulo Negrão, quem falou para todos vocês. Boa tarde. Então, adiram-vos produtos da Green World. Obrigado. 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 Obrigado.